E aí, concurseiro? Você tá desanimadinho por causa da reforma administrativa? Então faz o seguinte, vai fazer outra coisa da tua vida e não estuda mais pra concurso. É isso mesmo que você ouviu. Agora, se você realmente quer passar, o que você precisa fazer? Você precisa olhar pra essa reforma administrativa. Se a reforma, eu vou passar antes dela. Se não, só a reforma vai passar e você não. Você quer isso? Claro que não. Então para de ficar inventando desculpa, para de ficar desanimado. Quem quer passar, vai seguir, vai aumentar a intensidade do estudo agora. Mas você precisa fazer isso da forma correta. Como, Alessandro? Como que eu estudo da forma correta? Se inscrevendo agora mesmo no evento online gratuito que eu vou fazer. Se chama Semana da Aprovação na Metade do Tempo. Vai acontecer, anote aí, dos dias 5 a 11 de outubro. Nesse evento, eu vou te ensinar como estudar da forma correta pra você conseguir reduzir pela metade o tempo de aprovação em qualquer concurso público. Então é a sua chance de você conquistar a sua estabilidade, conquistar o seu cargo público antes de qualquer coisa. Então clica no botão que vai aparecer aqui, faça a sua inscrição e aprenda a partir de hoje a se concentrar e dar o seu melhor. Então espera a sua inscrição e passa na p*** desse concurso logo pra você atingir o teu sonho de vida. Vamos juntos. Tchau.